Bem-vindo ao Youtube, Mirna. Neste vídeo deste momento é o mais esperado por você, querido investidor, porque eu te conheço. É a declaração dos seus investimentos. Estamos aqui com o Altair, o contador, e ele vai te ajudar com isso. É isso aí, Mirna. Muito obrigado por estar aqui no seu canal. E já vou pedir para você deixar aquele joinha que ajuda a gente chegar a mais pessoas. É isso aí. Vamos lá. O que você quer perguntar, Mirna? Vamos entrar na renda fixa, falar um pouco de FIIs. Vamos supor que a pessoa tem um CDB, tem uma LCI e tem um fundo imobiliário. Vamos falar o seguinte. Nós temos dois momentos dentro da declaração de imposto de renda. Nós temos bens e direitos e você tem um resultado disso. Alguns resultados são isentos e não tributáveis e outros têm rendimento tributável exclusivamente na fonte, ou seja, de forma exclusiva, que é o caso do CDB. Mas nós vamos passar para você aqui e depois nós vamos ir no nosso fundo de imobiliários. Deixa eu primeiro falar para vocês. Vamos lá. Nós vamos para a tela do nosso computador agora. Do meu computador, não. Eu falo do nosso que eu já apropiei. Do meu, do meu. Do computador da Mirna para mostrar para vocês como é que você faz isso. Então vamos aqui na tela. Bom, quando você começa o imposto de renda, você já fez a sua classificação aqui, tá certo? Já inseriu os seus dados. Já inseriu os seus dados, já falou que é a declaração de ajuste anual. Beleza. Então vamos falar que você teve um estoque no final dessa história aí. Você tem seus investimentos em LCA, você tem os seus investimentos em CDBs. Vamos lá. Você vai fazer dois campos aqui. Primeiro você vem bens e direitos. E aqui nós temos, você vai colocar novo. E aqui nós temos a primeira grande mudança no imposto de renda esse ano que ele organizou que é justamente separar por grupos. Então eu tenho aqui grupos de bens imóveis, bens imóveis, participação societária. Aplicações e investimentos. E vem aplicações e investimentos. Maravilha. Aí eu abro aqui o código. Olha só que interessante agora. Então aquele monte de códigos separados e complicados e confusos estão aqui separados para a gente organizado. Então se você tem... CDB já é o segundo. CDB já é o 2. Você vai vir aqui e colocar... CDB, tesouro direto. Isso. Está tudo aqui. Vamos abrir aqui de novo. Olha só. Você tem o CDB, tesouro direto, RDB e daí por diante. Aí você vai colocar aqui o 2 e você vai ter o teu informe da sua corretora ou do teu banco com o CNPJ, o CDB e a discriminação. Se você comprou mais, você vai somar e vai colocar o valor atualizado de todo o CDB que você tem nessa mesma instituição. Na discriminação, o valor de compra. Sempre o valor de compra e você pode até colocar que você comprou um ano uma quantidade, depois você comprou um outro valor também mais quantidade no próximo ano, somar isso aqui e colocar isso na declaração. Certo? Fiz isso, deu ok. Aí a gente tem uma outra questão aqui, que é o quê? Os rendimentos que você tem, no caso do CDB, por exemplo, se você tem LCI e LCA que é isento, você vai lançar em isento e não tributável. Então você vem aqui em rendimento isento e não tributável, você vai colocar novo, você vai abrir aqui a tela e aqui ele vai ter o ponto aqui. Rendimento de cadeia de poupança, letras hipotecárias, letra de câmbio e tal. Aí ele fala do agronegócio que é LCA e imobiliário LCI. Você vai simplesmente colocar aqui o valor, vai colocar o CNPJ da fonte pagadora, o nome da fonte pagadora e o valor que você teve de ganho isento e não tributável. Se você tiver, no caso do CDB, que você tem lá o imposto de renda, você tem a tributação exclusiva. Deixa eu abrir aqui para você. Calma aí. Rendimento sujeito a tributação exclusiva e definitiva. Essa é a segunda parte do preenchimento, né? É a segunda parte do preenchimento. Então a gente foi lá em bens e direitos, colocamos lá no item, achamos lá o item primeiro que fomos no grupo 4, depois viemos para o 2 ou para o 3 e aí a gente trouxe aqui agora o resultado disso. Então se você teve rendimento de LCA e LCI isento, você lançou isento não tributável. Se você teve rendimento no caso do CDB que tem imposto de renda retido direto na fonte, você vem aqui em novo, você vai colocar rendimentos de aplicações financeiras, vai colocar o CNPJ da fonte pagadora, o nome da fonte pagadora e o valor que você teve de rendimento. Vai dar ok. Lembrando que o Altair não vai falar de declaração de ações porque o Ganesh vai fazer esse vídeo para vocês. Ele já vai pular direto para fundos imobiliários e comprou uma única cota de FII ou de ações, você é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Comprou em 2021, tem que fazer em 2022. É isso aí. Vamos para a tela do computador onde vamos para renda variável. Aqui temos as operações comuns e ações que não vamos entrar agora e temos a operação em fundo imobiliário. Quando vou entregar minha declaração de imposto de renda, preciso pensar o seguinte. Você tem um resultado negativo em dezembro. Então você pode acumular tanto que aqui está resultado do mês anterior que você está falando em janeiro. Então você vai colocar aqui o valor que você teve que você carregou de dezembro que foi em relação ao ano passado que você teve de prejuízo. Gente, calma. Para quem é novo entenda uma coisa. Os dividendos são isentos da cobrança do imposto de renda, de fundos imobiliários. Porém, se você fizer uma venda de FII com lucro, você vai ter que apurar o imposto de renda e pagar até o último dia útil do mês subsequente. A alíquota é de 20%. Então o Altair está justamente aqui na tela que você vai declarar as suas vendas de FII. É isso que ele está falando. É isso aí. Obrigado pela... Gente, às vezes a gente traz a visão muito técnica do negócio. Precisa alguém para traduzir. Eu geralmente falo já traduzido, mas tem horas que a gente... Embola, embola. Embola, embola. Então basicamente é isso que ela falou. Então assim, você sabe... E outra coisa também importante. O imposto que você vai pagar deve ser pago no último dia do mês subsequente. Então se você teve esse ganho e teve essa venda em janeiro, você tem que pagar em fevereiro. Tem muita gente que esquece que tem que pagar e vem aqui e coloca o imposto. Vendo que quando a gente lançar... Eu vou lançar aqui para vocês... Lança no de fevereiro ali para ficar mais simples. Vamos supor que a pessoa carregou um prejuízo de 200 reais. 200 reais? Então eu vou lançar aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui e vou colocar 200 reais, certo? E aqui só que é negativo. Ele já vai trazer. Aqui no primeiro, se eu fosse colocar negativo a partir de agora, eu vou acumular prejuízo. Então vamos supor que em janeiro eu tive menos 200 reais. O que vai acontecer? Você percebe que ele já acumulou um prejuízo de 400. Vendeu em prejuízo em janeiro mais o prejuízo que você trouxe do ano anterior. Isso. Aí deu 400 de crédito. Então vamos dar um exemplo. Aqui, se você vendeu e você vai lançar... Teve um lucro de mil reais. Teve um lucro de mil reais. Então vou colocar aqui mil reais. O que ele fez aqui? Você viu que ele tirou da base os 400 que você tem acumulado devendo e trouxe para base de imposto apenas 600 reais. E ele já calculou aqui o imposto que é os 20%. Sim. Certo? 20% de 600, tá gente? Mas lembra que você também tem que inserir o dedo duro porque isso vai ser descontado do imposto que você vai pagar. Isso aí. Porque o dedo duro... Agora vou traduzir o que é o dedo duro para você. Vou dar a troca aqui. O dedo duro é o imposto de renda que a Receita Federal retém no momento que você faz a operação para mostrar que você está operando ali na Bolsa de Valores. e isso faz para fundos imobiliários e também para ações. Sim. Traduzir bem? Excelente. Estou aprovado. Porque a Receita vai saber que você fez operação e você não pagou o que você vendeu. Então espero. Agora vamos dar um exemplo. Vamos dizer que esse dedo duro apontou aqui... Põe aí um exemplo. O que ele fez? Ele trouxe aqui que o imposto que você tem a pagar é 119 reais. O que você tem que fazer? Simplesmente fazer o DAF. Inclusive a Mirna tem um vídeo que ela já gravou ensinando como você preenche esse DAF na prática e você vai preencher o DAF e vai recolher ele. Todos os meses você precisa fazer isso quando você investe em fundos imobiliários. quando você fizer uma venda. Se você tiver operação. Por isso eu falo que fundos imobiliários é igual casamento. É para sempre que eu não fico vendendo. Porque dá um trabalho. Eu acho que essa parte ficou clara de compra e venda. Por isso é importante você anotar todas as suas compras e vendas para você não ficar perdido. Porque aí tem gente que não apura imposto que não faz nada e chega na declaração do outro ano e fica desesperado. Então fez uma venda? Anota lá no seu caderno. Recolha esse imposto porque isso não é para você ficar pagando agora não. Já era para você ter pagado desde o ano passado. Outra coisa que é importante é que você vai preencher os 119 reais que você deveria ter pago para ele não rodar imposto a pagar para você. E aí está preenchido. Vamos para os dividendos? Coisa maravilhosa. Mas aí quando você recebe dividendos é uma coisa muito boa porque você vem isento e não tributado. Você vem novo e vai achar os rendimentos que são isentos e os dividendos recebidos. Item 9. E você vai colocar o CPF da fonte pagadora, o nome da fonte pagadora e o valor que você recebeu isento e não tributável durante o ano. Simples assim. Aperta o botão de ok e está feliz. Agora nós vamos para bens e direitos e você vai lançar. Vou colocar em novo. Você vai vir aqui no grupo que agora a gente tem um grupo. Você vai achar aplicações e investimentos. Depois você tem um código que você olha aqui. Você vai escolher qual que é. No nosso caso aqui nós vamos usar o 99. Outras aplicações e investimentos. Você vai lançar o CNPJ do fundo. Na discriminação você vai colocar todos os detalhes do seu fundo imobiliário. Você vai colocar o detalhe da data de compra. Qual o valor que você comprou. Por quê? Porque você precisa controlar o preço médio. Então se você comprou em janeiro por um valor o seu fundo imobiliário. Depois você comprou em maio, você comprou por um outro valor. E depois em setembro por um outro valor. O que você vai ter que fazer? Somar esses três valores, dividir pela quantidade e você vai chegar no seu preço médio. Tá certo? Por quê? Porque quando você for negociar esse controle do preço médio é importante para você. Agora se você comprou e vendeu, ou se você no caso só comprou, você só vai somar. Porque aqui você vai colocar compra de janeiro, compra de maio e compra de setembro. Você soma esses valores, vai colocar aqui situação em 31 de 12 de 2021, vai lançar o valor. Agora se você teve compra e venda, é importante você ir controlando o preço médio durante o ano. Por quê? Porque você vai vender e vai calcular o ganho em cima do preço médio e não no preço de compra. Então é importante você manter esse controle. Eu acho que basicamente a gente passou pelas principais informações. Nós vamos ter um vídeo especial sobre ações e acho que vai aprofundar um pouco mais para falar sobre a renda variável e as ações. O Altair também tem um curso de declaração de pôs de renda. A gente vai deixar o link aqui embaixo para quem quiser conhecer mais e se aprofundar no assunto. É isso aí. É isso? Até ano que vem? E ano que vem a gente está aqui. Novamente. Inclusive a gente está até brincando que ano que vem nós vamos fazer a última da série. São 5 anos que provavelmente a tecnologia, a inteligência artificial da Receita vai estar tão legal que ela já vai te entregar essa declaração pronta e você não vai ter dor de cabeça. Mas vamos esperar até ano que vem para ver o que vai dar. Beijo para todos vocês. Uma ótima declaração. Tchau, tchau.